Presidente do bloco Pirarucudo Madeira, advogado, carnavalesco, cara da cultura, um cara que é rodeado de amigos, tem uma esposa também que é jornalista, carnavalesca, e que é agitadora cultural e também que agita o mundo político, advogado Hernandes Sergismundo. Tudo bem? E aí, Sergismundo, como que surgiu o bloco Pirarucudo Madeira? Pirarucudo Madeira foi criado no ano de 1993 dentro da Taba do Cacique, que é uma casa histórica aqui da Pinheiro Machado, com a Marechal Deodoro em Porto Velho, eu ia muito para o Carnaval do Recife, eu adorava muito o Bacalhau do Batata, que encerrava o Carnaval de Olinda, descendo as ladeiras de Olinda lá do Alto da Sé, na quarta-feira de cinza, de manhã. E, homem, para mim não ter que ir para o Recife todo ano brincar no Bacalhau do Batata, no Galho da Madrugada, etc., eu vou fazer um pequeno frevo aqui em Porto Velho. E aí nós criamos, então, o bloco Pirarucudo Madeira em 1993. E daí, como que surgiu a ideia? Foi o Sejismundo só ou teve outra galerinha aí? Não, eu puxei a fundação do bloco, mas tinha sempre um grupo de amigos, né? Sempre teve um grupo de amigos. Eu lembro que na primeira vez que esse bloco saiu, nós saímos aqui do meu escritório, aqui pelo bairro do Caiari, e havia um bloco que vinha lá do Galho da Meia-Noite, ali, a Turma do Caiari, com o Hernandes Índio, que era vereador na época, e eles tinham um caixão, que era o caixão do Guedes, do prefeito Guedes. Aí queriam, e eu era do PT, e o PT era aliado do Guedes. E aí eles queriam nos dar o caixão do Guedes. Aí eu falei, não, aqui, esse bloco aqui não tem caixão, não. Só tem alegria, não tem negócio de moto, não. Aí você não quer o caixão do Guedes porque você é do PT. Eu falei, não, não é por isso, não é porque o nosso bloco não tem morto, só tem vivo, entendeu? Então foi e começou aí a discórdia. Que o Hernandes Trismundo, ele é ativista político daqueles ferreios, né, ativista. Pois é, aí teve muita história, né? O Araucu saiu várias vezes, já fez vários trajetos diferentes, e depois ficou alguns tempos também sem sair. Eu fiquei acho que uns quatro, cinco anos sem sair, porque estava desgostoso com o carnaval, e aí depois a gente voltou, a gente retornou em 2004. Em 2004 para cá, não parou mais. E hoje é um bloco, assim, que tem uma identidade muito forte com a cultura popular de Porto Velho, né? Esse ano nós temos um frevo maravilhoso, e nós estamos homenageando os blocos antigos de Porto Velho, que já não existem mais. E aí nós temos um frevo maravilhoso do grande mestre Oscar Knight, e do grande mestre Tobá, que foi cantado pelo outro grande artista nosso, que é o Toninho Taverná, que é meu colega advogado, e é um dos compositores mais inspirados aqui da nossa terra. E ficou bacana, bem legal. E hoje mesmo o Tatá fez um... Fui acordar de manhã com o frevo do Tatá, que quase foi as lágrimas. Muito bonito. Então, assim, o Briarocu do Madeira é uma brincadeira popular. Nós não temos nenhuma motivação econômica nem financeira, não ganhamos nada. Pelo contrário, né? Eu sempre gasto para fazer o bloco ir para a rua. E não tem camiseta, não tem abadá, não tem corda. É o bloco livre. O que nós queremos é que o Fulhão venha fantasiado. Nós queremos se promover fantasia. Outra coisa, é um bloco das crianças, dos bebês. Nós temos sempre uma Fulhão que tem paralisia cerebral. Sempre vai no bloco e ela adora. E o ano passado teve duas, mais duas, três meninas com paralisia cerebral. Não, duas meninas e um menino que foram no bloco e adoraram. Então, esse ano vai ter pernas de pau, duas pernas de pau. Vai ter a turma do teatro, a turma do Serenim. Muita coisa boa vai acontecer no Briarocu desse ano. Quando o Rede fala de bloco do Briarocu do Madeira, eu lembro muito daquela propaganda da escola que passa agora. Mais ou menos aqui lá, né? Que é uma alegria total, né? Não tem conversa torta, a conversa é todo mundo é amigo, não tem segurança. E o melhor é o trio elétrico, né? É um mega trio elétrico, né? O nosso trio elétrico é o Fusca. Na verdade, não tem trio elétrico. A nossa banda toca no chão e ela vai caminhando com o povo. Não tem trio elétrico. E o ano passado, você tem uma ideia, Fogacê, eu tirei, eu acho que mais de 60 fotos com crianças, com bebês. Porque eu estava muito fantasiado, eu vou sempre fantasiado, né? Para poder puxar essa coisa da... Não, incentivar a fantasia. E as crianças gostam daquelas cores, né? Vibrantes. Então, quando eu chegava perto, as crianças ficavam olhando, aí a mãe, a mãe queria sempre tirar só uma foto. Então, eu fui tirando foto, pelo amor de Deus, muita foto com crianças, com bebês. E esse ano já tem grupos, famílias, grupos de sindicalistas, grupos, o pessoal do Sintel aqui vai sair. Tem, a turma do Asfaltão sempre vem um bloco grande, né? O pessoal do Areá, do Bosco, da Coruja, dos de fora. É assim, o Pirarucu é o bloco que reúne todos os foliões da cidade. E lembrando também que o bloco Pirarucu do Madeira, você pode vir, não paga nada. É 100% gratuito. Ele fala aqui que precisa vir fantasiado. Mas se você falar, não quer vir fantasiado, você pode também. Não vai ser barrado também, né? Claro, o Pirarucu do Madeira é o bloco mais democrático da cidade. Então, você pode ir até nu, que a gente vai bancar sua segurança, entendeu? Para você não ser importunado por ninguém. Eu acho que não, mas ele pode tentar bancar, que ele é advogado, vai tentar. Mas a polícia vai prender o pião, se o pião aparecer lá pelado, né? A força da expressão, né? Então, como é o bloco democrático da alegria, da liberdade total, então, não há nenhum tipo de repressão, viu? A gente só não quer lá uma coisa, violência. Não queremos violência, não queremos tristeza. Mas a alegria lá está liberada, entendeu? Muita alegria, como todo ano. Então, o Pirarucu do Madeira vai sair no dia 4, próximo domingo, às 16 horas, aqui ao lado do Claudio Coutinho, do Deroche. E eu espero que você venha, traga seus amigos, sua família, seus avós, viu? Que é o bloco também dos velhos, né? Tem muito idosos. Então, é um bloco que faz a gente chorar. Muito bem. A gente está vendo aqui atrás, a gente está ao lado da piscina aqui, e logo atrás ali tem uns bonecos. Conta para nós a história aqui dos bonecos lá, Sr. Gismundo. Bom, o Pirarucu do Madeira sempre teve boneco. O primeiro boneco do Pirarucu do Madeira era... Muito lindo, né? É, na verdade, o Vilfogar, na verdade, a fazer aqui uma discussão mais complicada, mais complexa, mais antropológica, o boneco no carnaval não é nem uma coisa de Olinda, porque você sabe que o carnaval é uma coisa que tem no mundo todo. Nós temos carnaval na Bolívia e Oruro, que é tombado como patrimônio cultural da humanidade. Tem um carnaval lá na Colômbia, uma cidade que eu visitei perto de Cartagena, da Índia, que eu li as fotos, é um negócio estupendo. Não só essa cidade, Baranquilha, como todas as cidades em volta, tem que reservar até um ano antes, o carnaval de lá, que também é tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade cultural e da Europa. Então, os bonecos, na verdade, vieram dos carnavais europeus. O carnaval de Nice, na França, é um carnaval muito forte e tem bonecos gigantescos. O carnaval de Hamburgo, também, na Alemanha. Veneza. Eu fui lá em Veneza e fiquei olhando as máscaras lá, as máscaras, né? São muito sofisticadas e caríssimas, né? E a gente não pode nem experimentar que eles não deixam. Mas, então, a Olinda pegou, juntou várias vertentes do carnaval mundial e fez os bonecos gigantes. E ficou uma marca do carnaval de Olinda, né? Agora, o frevo, por exemplo. Aqui a gente prestigia o frevo. Aí, no começo, falava assim, por que você traz o frevo de fora, de Pernambuco para cá, de tal e tal? Primeiro, pelo seguinte, o hino oficial do carnaval brasileiro em qualquer lugar do Brasil que tiver carnaval, que tiver duas, três pessoas tocando carnaval em qualquer município do país, vai tocar o hino oficial do carnaval de rua do Brasil. Que é o quê? O frevo das vassourinhas. Esse é o hino do carnaval brasileiro. Segundo, que Porto Velho tem uma tradição carnavalesca fortíssima que vem desde 1910, 1912, quando a cidade nasceu. Porto Velho nasceu carnavalesca. Na cidade multicultural. Então, aqui tinha mais de 30 nacionalidades. Então, Porto Velho nasceu com um grande caldeirão cultural. E, curiosamente, o carnaval de 1930 até 1960, em Porto Velho, era lembrado pelo frevo. Só tinha frevo aqui. O samba chegou depois. Por que isso? Em razão da grande corrente migratória do Nordeste. Por exemplo, meu pai veio da Paraíba. Todos nós que somos portugalhenses, somos beradeiros, temos o pai e a mãe que veio do Nordeste. Ou então, do Amazonas e do Pará, que eles paravam por aí, né? Iam se reproduzindo no Pará e também no Amazonas e chegavam aqui. Então, o frevo é um patrimônio cultural do Brasil. E o pirarucu gosta de frevo. Muito bem. Isso aí são um pouco das histórias do pirarucu do Badeira. Você, lembrando, dia 4 de fevereiro vai ser a grande desfile. Lembrando que começa a partir das 15 horas. Sempre atrasa um pouquinho, mas geralmente a tradição fala que vai até as 15 horas. E depois vai até... Qual o percurso que faz o Sergios Mundo? Vai sair aqui do Deroche, pequeno pela Pinheiro Machado. O Circuito Cairi. Aí a gente desce até a Terreira Aranha e retornamos pela Carlos Gomes. E encerramos aqui, abençoados pelas três castas d'água. Muito bem. Muito bem. A história do pirarucu, as composições, as marchinhas. Como que é feita essas composições? Você que é o cara, quero isso? Quero esse tema esse ano? Ou como que é feito isso aí? Na verdade, não. Os primeiros dois frevos, eu que fiz. Eu que sou compositor também. Eu sou compositor. É danado, tá? E a minha mulher, a Luciana, também é compositora. Inclusive a Luciana é da ala dos compositores da banda Vai Quem Quer. Ela tem lá duas composições belíssimas, viu? Muito bom. Muito boas. E aí eu tenho música do carnaval. Aqui, até quando a gente leva a porrada, a gente faz carnaval. Posso contar uma historinha rápida? Um minuto. O Hamilton Casara, que é meu amigo, era deputado federal, arrumou uma emenda parlamentar para o carnaval de Porto Velho. Aí foram discutir lá como é que dividia o dinheiro da emenda na Fundação Cultural para os blocos de Porto Velho. Aí apareceu lá um cabra que eu conheço desde criança e falou assim, não, o Pirarucu do Bandeira não precisa. O Sérgio Mundo é muito rico, tem muito dinheiro. Não precisa de gente não. Aí eu sei que foi uma briga danada lá, mas eu acabei sendo rifado. Então o Pirarucu não teve dinheiro nenhum da emenda do Casara. Aí eu e minha mulher falamos, vamos fazer o que agora? Vamos fazer um frevo. Aí fizemos um frevo. Que é, deixaram o Pirarucu de fora, do dinheiro do Casara. Pirarucu não tem olho gordo, não tem medo de Zagaia. Foi olho gordo, foi malvadeza, mas o Pirarucu vai ser uma beleza. Foi olho gordo, foi malvadeza, mas o Pirarucu vai ser uma beleza. E assim foi. E é lenda ou é real? O Sérgio Mundo é um cara cheio da grana? Muito. Tem muita riqueza cultural. Tem muita riqueza de ânimo, de espírito. Eu sou advogado, militante, não tenho nenhum cargo público. Não sou DAS de nenhum cargo público, nenhum órgão. E a advogacia tem altos e baixos. Então você tem dinheiro no bolso, às vezes não tem nada. Tem pouco e assim vai. Nós passamos os após aqui muito, os perrengues feios aqui nos últimos três anos. Mas vamos sair dessa. Muito bem, isso aí foi a história do bloco Pirarucu do Madeira, que desfila, lembrando mais uma vez, dia 4 de fevereiro, a partir das 15 horas, concentração em frente ali, o Deroche. Cismundo, deixa um recadinho aí, rapidamente, para o nosso público. Olha, eu queria agradecer você, a emissora, por esse espaço conseguido ao nosso bloco. E eu espero que as pessoas compareçam, não só ao Pirarucu, mas a todas as agremiações, porque esse ano de 2018 vai ser um carnaval muito forte em Porto Velho, como se não vier há muitos anos. Quero aqui de público agradecer ao prefeito Hildo, que deu um apoio muito forte para o carnaval. O Ocampo fez um baile municipal maravilhoso, está contribuindo na medida do possível com os blocos. Então, a prefeitura de Porto Velho, esse ano é 10. Deu muito apoio para o carnaval. E vamos ter um dos carnavais mais fortes dos últimos anos. Então, eu peço que a população aproveite para brincar em paz, brincar com tranquilidade, evitar droga, evitar se embriagar demais. E aqueles que não gostam de carnaval, vão para o retiro. Eu já fui para o retiro muitas vezes. Então, a minha cota de retiro para a vida, eu já paguei. Eu fui para o retiro, acho que umas 15 vezes. Aí, eu encontrei o meu amigo, Dona Moacir Grec, uma vez, e falou assim, Ô, Sergis Mundo, você não vai para o retiro? Eu falei, Dona Moacir, eu já paguei minha cota de retiro na vida. Agora, eu vou pagar minha cota com o carnaval. É isso aí. Beleza, aí foi Hernande Sergis Mundo, advogado e presidente eterno do bloco Pirarucu do Madeira. Você está assistindo Programa Dofogaça. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.